Oi galerinha do canal, é muito bom ver vocês por aqui mais uma vez e hoje a gente tá indo naquelas consultas de rotina neném vai fazer ultrassom e também vai ver a tia lá né pra ver como é que tá os negócios, afinal a gente tá indo pra semana 37 então vem comigo se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal cutuca aí o sininho pra receber as notificações e dá uma corridinha de olho aqui ó nas minhas redes sociais, bora acompanhar o dia que hoje o babado tá firme Olha aí galerinha, o tanto de Lilies, o tanto de Florzinha já saiu os pássaros cantando, o dia ensolarado hoje vai fazer 27 graus, que pra nós é uma maravilha eu já tô chegando aqui no primeiro lugar, que é no hospital acordei bem cedo, tomei banho, contração de treinamento, lavei o cabelo tá na hora de aclarar, vou atravessar vim aqui, meu bem tá trabalhando lá perto de casa mesmo e falei com ele se eu sentir qualquer reverter, qualquer trem eu ligo pra ele, então ele vem me acudir porque é 20 minutos daqui de casa né também eu tô indo no médico, se der qualquer coisa eu já tô no médico tendem vista aqui ó, ó a barriga endurecendo ó a barriga tá endurecendo gente menino moleque aí ali na frente, como vocês podem ver, Nova York ai lá tá nublado lá tá bem nublado mas hoje o dia vai esquentar bastante, como eu falei pra vocês e nós já tão entrando aqui e essa criança ó menino me escuta, viu não tá na hora de acontecer nada não eita, eita nós acabamos essa criança tá virada pro outro lado não quis olhar pras tias não está encaixado ainda e tá tudo bem tá pesando 3,1 kg bom galerinha eu estou aqui na rua é ali naquele prédio ali ó de tijolinho que é o meu segundo apontamento não a minha segunda consulta é já saímos do ultrassom como vocês já sabem e aí nós vamos ver as tias aqui que essas tias aqui sempre nos atendem e agora eu vou ter que passar aí fazer ultrassom toda semana então já tem ultrassom marcado pra 3 semanas e o último é pro dia 27 e a pessoa unha aqui tá suposta chegar dia 28 aí eu falei com a moça lá assim mas e se der pra vir antes ela falou assim aí se você lembrar você nos liga e cancela falando que você não vai vir porque aí já nasceu eu falei tá bom então tomara que eu tenha cabeça e eu lembre né se ele vier antes de ligar lá pra cancelar como eu estou aqui no carro esperando né eu fui ali naquele supermercado ali ó aquele supermercado ali ele é hispânico tá cheio de trem de hispano lá né em espanhol tudo e aí eu comprei essa comida lá gente essa marmita me custou 9 dólares com arroz feijão banana madura e essa carninha aí eu vou almoçar agora porque agora são meio dia e 20 e o meu horário é as 1h45 mas assim que eu terminar de comer essa minha marmita eu já vou pra lá que aí eu vejo se eu já posso entrar vai que alguém faltou hoje né porque aí eu fico livre e vou pra casa já tô aqui dentro do consultório ele tem uns trem ali vão fazer alguma coleta aqui em mim é isso tá chegando a hora nossa senhora já coloquei um chiclete na boca tá gente antes que vocês reclamam sentir um enjoo e respirar e falar e com chiclete na boca é complicado perdão perdão eu entendo mas digação é chato fiz lá os trem ai gente isso aqui é coisa de gravidez perdão não tô querendo arrotar na cara de ninguém preciso respirar também não tô com esquina e agora fazer uns exames de sangue e é isso a gente vai fazendo fazendo os trem tem que fazer saí lá do da sala do consultório agora eu vou fazer os exames aqui no laboratório que é na clínica mesmo e vamos que vamos gente vamos que vamos agora eu tenho consulta toda semana gente olha o que a minha família ganhou quero mostrar pra vocês do canal sabe o supermercado que eu vou e compro os trem brasileiros olha aqui essa rede e essa rede de supermercado que é grande o Serrabras me mandou uma cesta cheia de ovo da Páscoa da onde meu bem? do Serra do Brasil do Serrabras do Brasil tem ovo de tudo quanto é qualidade tem até uma carta tem ouro branco tem qual que é isso aqui? tonho de valsa batom branco nós vamos abrir vamos mostrar pra vocês lacta meu Deus tem até do Biz aqui olha aqui gente olha que a gente ganhou Gabriel tá empolgado ano passado todo mundo ganhou o ano da Páscoa e esse ano de novo gente olha aqui a empolgação ano passado teve o ano da Malu do Gabriel vou ler a cartinha querida Lívia feliz Páscoa espero que esteja tendo um seriado maravilhoso gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecê-la por escolher fazer compras na Seabra Foods ficamos extremamente felizes em saber que nossos produtos foram capazes de satisfazer as suas necessidades sempre pôr no Seabra gente nós valorizamos muito seus negócios e apreciamos sua preferência pelo Seabra Foods estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes uma ampla seleção de produtos de alta qualidade a preços competitivos esperamos continuar a servi-la com o melhor que temos a oferecer obrigada novamente por escolher a Seabra Foods e por compartilhar sua experiência conosco esperamos vê-la novamente em breve tenha uma Páscoa abençoada atenciosamente Seabra Foods Chestnut olha gente olha meu bem já está de olho no chocolate branco vou te falar com o Seabra perto aí já estou me sentindo no Brasil agora nós vamos abrir aqui a nossa cesta vai meu bem para a gente ver o Seabra obrigado nós adoramos o Seabra é agora tem o Ian nós amamos você Seabra gente Gabriel qual que é esse? ouro branco e chocolate branco eu vou pegar os meus primeiro batom branco olha meu bem lacta sonho de balsa lacta óleo crocante aí Gabriel tem um para todo mundo vê o Ian vê o Ian tem aqui que alegria quatro cinco seis olha ah não esse aqui é do meu filho ele falou do Atchord gente chegou o ovo um para cada um qual que é o seu meu bem o meu é o batom o meu é o sonho de balsa o do Ian é ouro branco é que eu vou comer com ele e o do Sofia é o lata do Sofia é o óleo Gabriel é o chocolate Gabriel é esse e o crocante é o do Dila vem cá galera vem Sofia vem Dila vem meus filhos vem celebrar todo mundo vem todo mundo a doçura da Pásco é a Pásco é domingo gente olha que tanto Gabriel super empolgado mostra ele o ovo dele então dá o dele o dele então Gabriel aqui o seu meu filho olha lá esse é o meu que crocante do Dila então Dila Dila olha lá olha lá olha esse aqui de hora namora mostra aí que isso não já estou empolgado meu bem estou descendo a boca que delícia gente ovos de qualidade do Brasil tem lá no Ceabras é ovo de tudo quanto é qualidade olha gente pelo amor de Deus nós estamos felizes demais morar nos Estados Unidos com Ceabra é morar no Brasil é bom demais uai bom agora falar aqui para vocês meu bem já abriu dois dos ovos já desceu a boca e agora que a gente já entrou para 37 semanas o negócio está ficando mais apertado e agora eu vou ter que ir no médico toda semana então daqui para frente eu tenho mais três consultas cansada né porque a gente cansa né coitada e aí meu bem vai tentar ir comigo nas próximas consultas eu conseguindo eu vou sozinha eu não conseguindo meu bem me levam e a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua presença por ter acompanhado o vídeo até o final pelos comentários maravilhosos sobre o quarto do Ian que a gente fez com tanto carinho a gente leu bastante comentário a galera que está aqui no canal a galera que está lá no Facebook a galera que está lá no Insta um grande obrigado a todos vocês respeite o próximo respeite o de longe não judia dos animais e o que mais meu bem respeite o filho de vocês isso aqui gente já está boreando sabe por que desceu a boca do chocolate óleo de óleo de batom mas o branco ganha meu bem gosta de chocolate chocolate branco ou chocolate amargo amargo não chocolate ao leite chocolate preto chocolate preto ou chocolate branco eu gosto do chocolate branco muito mas eu também gosto muito do chocolate ao leite um beijo gente até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau gente adios feliz Páscoa feliz Páscoa seja o vosso nome que venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como o nosso perdão que nos tem ofendido não nos deixe que a indicação vai levar do mal amém obrigado Deus por mais um dia maravilhoso tá indo tudo bem e o meu filhinho vai vir com muita saúde e essa cachorra doze tá aí atrapalhando minha oração socorro vai tá valendo amém foi com amor amém 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 amém